Então, vamos ler aqui no capítulo de Mateus, agora, o Evangelho de Mateus. Capítulo 12. Vamos ler o versículo 46 ao 50. Eu lembro que na última comunhão que nós tivemos, a gente falou do paralelismo de Isaías. Vocês lembram que a gente compartilhou sobre o endurecimento, sobre o paralelismo de Isaías? Vocês já estavam na última? Estavam. Nós falamos sobre como Deus faz o processo da rejeição de Israel, o endurecimento que veio sobre eles, como aquilo já estava profetizado no Antigo Testamento e como que naquele processo havia um paralelismo, onde Isaías falava dos tempos dele, mas também falava dos dias de Jesus ao mesmo tempo e apontava para o tempo do fim ao mesmo tempo também. Então, essa estrutura é a estrutura que faz com que o livro de Isaías tenha que ser lido com essa visão, senão o profeta fica sem ser discernido. E também os tratos de Deus com o indivíduo e também com a nação, porque Deus lidar com indivíduos e também lidar com o coletivo, com a nação, também ficam sem ser discernidos. Mas agora, depois de entender isso, entender que aquele endurecimento estava profetizado, todavia não é Deus que está desejando a dureza, não é Deus que... Ah, é o Senhor que amolece e endurece, irmão. Que nem a gente ouvia muitas vezes no passado. É o Senhor, irmão. Então, eu lembro dos irmãos, o Senhor amolece o coração do meu pai que não crê. Porque é o Senhor que endureceu o coração dele. Mas o Senhor amolece também. O Senhor endureceu. Espera aí. O Senhor endureceu? O Senhor está cegando ele para não crer? Aí você pega textos que estão falando de um contexto específico, que não está tratando de salvação naquele endurecimento, lá de faraó, e aplica para toda circunstância. E pronto, aí você cria um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus que parece que tem prazer em rejeitar um e escolher outros. Ah, irmãos, ainda bem que vocês não têm entrado nessas confusões teológicas. E o Senhor tem guardado a mente de vocês dos ataques que isso gera. Mas eu já passei por ataques opressivos da mente. E já tive que lidar com irmãos que tiveram problemas com isso. Porque tem gente que tem. Como um irmão amigo meu que me escreveu uma vez à noite. Escreveu e depois mandou um áudio desesperado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não estou conseguindo dormir. Eu não consegui nem trabalhar. Eu vou fazer outra coisa hoje. E por quê? Porque eu estou vendo que Deus é que... Que Deus pede para os homens se arrependerem, mas é Ele que endurece o coração. Pronto. Toma. Gerou. Gerou o problema. Porque se você começa a ver Deus como fonte do mal... Meu Deus do céu. Onde vai parar a coisa? Como é que você vai descansar para crer em um Deus assim? Não é terrível? É terrível. Houve alguém na história que já pegou o discípulo de Freud, por exemplo. Ele se dividiu de Freud e no final das obras dele ele coloca Satanás na trindade. Nos escritos dele. Por quê? Porque o pai dele era um hiper calvinista. O calvinismo é uma das teologias da igreja, que existe no cristianismo na igreja, que diz essa história, que interpreta desse jeito, que Deus é que endurece o indivíduo para não crer. Deus quer que ele não creia. Mas, todavia, Deus manda ele se arrepender. Mas, lá no fundo, Deus já endureceu o coração dele para ele não crer. Aí, Deus pede para ele crer. Aí, como ele não crê porque Deus endureceu o coração, Deus culpa ele e joga ele no loco de fogo. E, todavia, Deus não é culpado da dureza do coração dele. E, se você tenta entender, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Não questionem Deus, eles falam. Mas, aí, eles estão esquecendo o livre-arbítrio, né? Não, eles não acreditam no livre-arbítrio. Você quer ofender eles, você fala com o homem que tem livre-arbítrio. Eu não quero gastar tempo com isso. Eu estou falando dessa parte onde a gente terminou na reunião passada para mostrar para os irmãos como que nós temos que ser salvos dessas interpretações erradas. Por isso que a gente gastou aquele tempo na reunião mostrando. Houve endurecimento, sim. Mas, não foi porque Deus desejou. Sim, Deus disse, vocês vão ficar duros. Mas, em que contexto ele disse isso? Depois que o próprio povo havia decidido ficar duros. Então, até nesse sentido, Deus está respeitando a decisão do coração, da criatura. Isaías fala, vereis e não entendereis. Ouvireis e não recebereis. Mas, quando Mateus vai colocar o versículo, Mateus fala, por quê? Aí, apresenta a razão. O coração deste povo. Por que isso vai se cumprir neles? Porque o coração deles está endurecido. Aí, sim. Aí, quando Deus vê que o coração já decidiu a se fechar totalmente para a luz, aí Deus começa também a retirar a insistência dele. O que é a pior desgraça é o que pode acontecer. É Deus decidir não insistir mais com uma pessoa. Porque você já pensou se Deus não insistisse conosco, onde nós estaríamos? O que nós fizemos sem ele? Se não nos perverter, nos torcer, nos corromper. Mas, quando chega o ponto que a graça insiste, 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 e o coração fala, não, 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 não. E, cada vez que fala, não, vai criando uma camada de dureza. Até que chega o ponto que se isola totalmente. E aí, Deus sabe que não tem mais como insistir. E, agora, o indivíduo vai ficar duro. E, Deus vai recolher a luz. Isso é muito sério. E, foi o que aconteceu com Israel. Quando eles chegaram ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo. Naquele contexto tão terrível. O que aconteceu aqui? E, aí, os judeus foram colocados de lado durante um tempo. Eles, que eram o povo de Deus. Lembra que a gente leu nas outras reuniões também? Mostrando as promessas, o pacto com eles, tudo. Agora, nós vamos, a partir daqui, entender algumas coisas que o Senhor Jesus vai fazer no Evangelho de Mateus. E, é onde nós entramos como igreja nessa história. Então, vamos ler Mateus, capítulo 12, versículo 46. É muito importante ver essa questão do endurecimento da nação, para também entender os princípios. Porque, o princípio de Deus é o mesmo. Seja com a nação, seja com o indivíduo. O trato dele pode ter um tempo e uma maneira diferente na consequência com o indivíduo e com a nação. Mas, o princípio é o mesmo. Porque Deus não muda seus princípios. Assim como, para ele endurecer a nação, a nação tem que primeiro determinar, ficar dura, também com o indivíduo é a mesma coisa. O pecador, com qualquer pecador, é a mesma coisa. Ele nunca é a origem do mal. Ou da dureza no coração de alguém. Agora, porque o povo decidiu, o povo entrou nessa situação, então, agora Jesus vai lidar com eles de uma forma diferente. A gente pode dizer assim, uma palavra que eu posso dizer é que a política de Jesus com eles muda. Política não do jeito que a gente entende política. Política é a distribuição por igual da coisa pública, do bem público, do bem comum a todos. Então, Jesus tinha um tratamento em comum com todos, mas agora esse tratamento vai mudar. Por causa do que aconteceu. Então, o versículo 46. Aqui tem um portento. E parece estranho o que Jesus vai fazer aqui. Parece até que é uma coisa assim de sem educação da parte do Senhor. Parece que ele foi grosso aqui, da forma que ele agiu. Mas ele não foi. Nós vamos entender o que está acontecendo. Versículo 46. Vamos ler do 46 ao 50. Enquanto ele ainda estava falando as multidões. Então, veja, quando o que está acontecendo? Enquanto ele ainda estava falando. Qual é a história que veio antes dessa? O que tinha acontecido antes disso? Eles blasfemaram. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Aí Jesus deu aquelas advertências. Os fariseus hipócritas, obstinados, tão cegos. Veja, eles acabaram de falar que Jesus é aliado de Beuzebú. Aí o Senhor fala aquelas coisas para eles e eles dizem assim, mestre. Como é que você chama de mestre uma pessoa que sempre disse que era aliado de Beuzebú? Você vê onde a mente dessas pessoas estava? Eles estavam sendo influenciados ali. Por que isso se fala? Maligna? Não, mas o coração dele já tinha concordado com a influência. Esse é o problema. Satanás pode influenciar o coração. Por exemplo, a gente não pode nos impedir de surgir pensamentos maus na nossa mente. Isso é obra do diabo. Mas eu posso decidir não me deixar ser controlado por eles. Você está entendendo? Mas no caso dos fariseus aqui, eles já haviam concordado. Você não tinha nem como saber o que era o diabo e o que era o coração dos fariseus. Porque eles... Lembra que a gente leu? Eu não sei se os irmãos estavam, mas numa das reuniões a gente leu quando Jesus fala que eles brassemaram, o Senhor viu os seus pensamentos. A palavra grega é ento meses. Hein? É para dentro. Tumos vem de ira. De paixão, de uma forte determinação no coração. Então, o coração estava dentro daquilo. Não foi uma palavra assim que escapou. Falaram sem pensar. Falaram assim no calor da emoção na hora, não. Era uma coisa fixa. E aí, falaram isso aí e depois hipocritamente falaram. Queremos mestre. Queremos ver da tua parte um sinal. Se eu falo que a pessoa é aliada do diabo, como é que eu vou depois disso? Mestre e depois pediu uma coisa dessas, mas foi o que eles fizeram. E aí o Senhor fala que não vai ter sinal para eles, exceto o sinal do profeta Jonas. A gente viu a implicação disso. Ou seja, a última chance que vai ser dada ainda à nação é a minha ressurreição. Se isso não fizer eles crerem, aí se cumpre o que Jesus falou da história do rique Lázaro. Se eles não creem em Moisés e nos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E foi o que aconteceu. Porque Jesus ressuscitou dos mortos e eles não creram. Aí, enquanto essa coisa toda está acontecendo naquele mesmo momento, versículo 46 que a gente está lendo, né? Enquanto ele ainda estava falando às multidões, eis aqui a mãe e seus irmãos haviam estado fora procurando lhe falar. A mãe e os irmãos dele. Maria e os irmãos físicos do Senhor Jesus. Aqui também tem uma outra coisa. Aqui também de rua por terra. A mentira de que Maria permaneceu perpetuamente virgem. Que a igreja católica é assim. Porque Jesus teve irmãos. Aí os padres vão falar assim, não, mas irmãos aqui é primo. Irmãos aqui são os discípulos dele, são irmãos espirituais dele. Tá. Só pra gente, porque a gente está falando desse ponto aqui, segura aqui e vamos lá em João 7. Só pra ver se esses irmãos aqui são irmãos espirituais mesmo. João 7, João, né? Na Bíblia textual está pra trás. Porque João veio primeiro. Vem antes de Mateus. João 7, verso 1. Depois dessas coisas, Jesus percorria a Galiléia, porque não queria andar na Judéia, pois os judeus o buscavam para matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Então lhe disseram seus irmãos, sai daqui e vai-te para a Judéia, para que também os teus discípulos... Então aqui você vê, Jesus, seus irmãos e seus discípulos. A igreja católica fala que os irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia é os discípulos dele. Mas aqui João está fazendo distinção. É, está mesmo. Os irmãos dele estão falando, vai você para a Judéia, para que os teus discípulos... João 7, verso 3 agora. Então lhe disseram seus irmãos, está vendo? 7, 3. Sai daqui e vai-te para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz algo em secreto e ao mesmo tempo procura dar-se a conhecer. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem ainda seus irmãos criam nele. Então não são irmãos de fé, porque está falando de irmãos que não criam. É, verdade. Está falando que os seus irmãos não criam nele? Como é que os irmãos aqui são irmãos espirituais, irmãos na fé? E quem seria eles na Bíblia? Como tinta o nome deles? Vamos ver lá também. Marcos capítulo... Marcos capítulo 3, se eu não me engano. Tem papéis. O que foi? Não, Marcos... Eu falei, Marcos, vai, gente. João, Mateus e Marcos. Vamos em Marcos mesmo. É aqui. É João, Mateus e Marcos. É João, Mateus e Marcos. Só que na área, na área, na área, na área... Marcos capítulo 3. Marcos, depois em Marcos mesmo. É aquela lá... Marcos 6, 3. Marcos 6? Ah, então fica em Marcos mesmo, irmãos. Vamos ficar em Marcos mesmo. Eu falei para abrir uma Lucas. Lucas eu sei que está no capítulo 4, mas eu queria ler Marcos. Marcos 6, 3. Isso. Obrigado, Dada. E tem... Lucas 3. Lucas 4 tem também. Mateus 3 depois vai aparecer, né? Saiu dali e regressou para a terra e seus discípulos o seguem. Está assim na textual. Porque é interessante o jeito que Marcos conta. Ele vai narrando como uma criança. Já que ele é um jovem, né? E ele está narrando como um... Aquele jovem filho espiritual de Pedro. Chegada o Shabat, começou a ensinar na sinagoga. E a maioria se assombrava ao ouvir e dizia... De onde tira este, estas coisas? Esse este aqui, quando você olha no grego, significa esse... Sabe? Quando você fala assim... Essa pessoa. Esse João Ninguém, essa... É tipo assim, a Dona Florina falando de Gentalha. Sabe? O este aqui tem esse sentido de não mencionar a pessoa de forma cognitiva como um desprezo. E onde tira este, estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe há sido dada? E o que significam estes milagres feitos por suas mãos? Não é este o construtor? Porque a palavra carpinteiro também não sugere só carpintaria. Jesus era pedreiro de construção geral. Então, ele mexia com a carpintaria e com a construção da casa por completo. Ele fazia desde o alicerce até a construção total da casa e também a carpintaria. É explicado porque depois o inimigo e o hospedeiro para acabar com a construção? Maçonaria, né? Não é este o construtor? O filho de Maria e o irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão. Esses aqui são os quatro irmãos físicos na carne do Senhor Jesus. Não, é outro Judas. Depois nós vamos ver onde esse Judas vai entrar lá na frente. É porque Judas é o nome que significa Judá. É o jeito mais aramaico de falar Judá. E era um nome que as pessoas gostavam. Porque Judá era aquele nome de onde vem o Messias. Judá é o pai da tribo de Judá de onde vem o Messias. Então, por esse nome ser louvado, inclusive o nome Judá significa louvor. Seja louvado. Ou ele será louvado, seja louvado. Então, os pais gostavam de dar esse nome aos filhos. Então, aqui tem o Judas, irmão de Jesus. E tinha irmãs também. E tinha irmãs. Aí, está vendo? E não estão também as suas irmãs perante nós? E se escandalizavam por causa dele. Então, ele tinha irmãos e irmãs. Aqui não menciono o nome delas, mas tem um escritor da história da igreja, chamado Eixecipo, que foi contemporâneo de Papias, que foi contemporâneo de Inácio. Inácio, como a gente falou, é aquele que comia na mesa do apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer. E esse Inácio é, segundo a tradição da igreja, chamado de Inácio Teodoroto, que significa aquele que a mão de Deus segurou. Porque, segundo a tradição, ele é a criança que Jesus pegou no colo. Então, ele tinha esse apelido, Inácio Teodoroto, o segurado pela mão de Deus. Às vezes, quando você vê as epístolas dele, ele coloca Inácio, ou o Teodoroto, aquele que a mão de Deus segurou. Esse Inácio diz para nós, junto com Eixecipo, que as irmãs de Jesus chamavam Lídia e Lítia. Lítia. Lítia e Lídia. Parece o nome das duas irmãs dele. Isso também aparece em Eusébio e Cesareia, no História Eclesiástica. Porque Eusébio é a que narra as histórias contadas por Egecipo e por Tapias. Então, assim, são coisas que são fatos. São fatos. Jesus tinha irmãos. Então, Maria teve outros filhos. José teve outros filhos com ela, porque Lucas vai dizer que ele não a conheceu até que ela tivesse dado à luz. Lucas, não, Mateus. Ele não a conheceu, não teve relação com ela, até que ela tivesse dado à luz ao seu primogênito. Jesus. Mas Jesus é o primogênito. Depois vêm outros. Esse Tiago, que aparece aqui em Marcos 6, é o Tiago, autor da epístola de Tiago. É o irmão mais novo do Senhor Jesus. Ele cria ele? Depois ele crê. Lá em João 7, lembra? Quando Jesus vai subir para Jerusalém, diz que nem os seus irmãos criam nele. Verdade. Mas depois que o Senhor Jesus ressuscita, Jesus aparece ressuscitado para Tiago. E Tiago crê. Irmãos, é lindo a história. Como é que também o próprio Egecipo e Inácio narram a história, a tradição de como Tiago teria crido. Porque esse Tiago aqui, é dito que ele já era muito religioso e temente a Deus, apesar de não crer que Jesus era divino. Mas ele praticava os ritos, os costumes da lei de Moisés. Ele era nazireu, nunca cortando o cabelo. E não deixava o templo de dia e de noite com esmolas e orações. Mas não cria que Jesus era o Messias. Isso para ele era demais. O meu irmão mais velho é Deus? Você já pensou? Não, para para pensar um pouquinho. Se põe na pele. Você acha que era fácil acreditar? Que um homem de 1,80m, que você viu trabalhando na carpintaria, construindo casa, você dormiu junto com ele, cresceu, porque eles tinham poucos anos de diferença um do outro. Jesus era o homem da casa, depois que José partiu. Aí esse homem começa a dizer coisas que só Deus pode dizer. Se não crer, diz que eu sou o morreriz em vossos pecados. Não era fácil, não, irmãos. Era fácil até acreditar que Jesus era um profeta, mas Deus encarnado tinha que ser revelação. E Tiago não criou, mas a história diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Tiago tinha feito um voto, quando ele viu os fenômenos que aconteciam na crucificação, e todos falando que Jesus vivia, ele fez um voto diante de Deus e falou, eu não vou comer pão e nem beber água, enquanto não ver o filho do homem ressuscitado dos mortos. E ele ficou, segundo a história, praticamente duas semanas sem comer, e quando ele já estava a ponto de morrer, sem quebrar o voto, trazia um pão e água para ele e não comia, ele deixava de lado e ficava, só em oração. Quando ele estava para desaparecer, o Senhor Jesus apareceu, e disse que levou a mão no pão e na água, e falou para ele, irmão Tiago, come o teu pão. E bebe a tua água, porque o filho do homem ressuscitou dos mortos. Aí Tiago caiu aos pés dele, e creu. Isso é história extra bíblica. Agora lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus ressuscitou, e apareceu primeiro a Pedro, e depois aos onze, e depois aos apóstolos, e depois a Tiago. Esse Tiago não é o Tiago irmão de João, porque esse é contado entre os primeiros apóstolos. É o Tiago irmão de Jesus que não cria, e creu, e se tornou o principal apóstolo de Jerusalém. E foi contado entre as colunas da igreja, e foi o autor da epístola de Tiago. E ele tinha o nome de Tiago, o justo. E depois também o irmão mais novo de Tiago, Judas, Tadeu, o irmão de Jesus, também creu. E é o autor da epístola de Judas, do Novo Testamento. Então, Maria teve outros filhos. A gente está considerando esses pontos aqui, porque a igreja católica fala, não, ela é virgem, perpetuamente virgem, sempre virgem, foi elevada a rainha dos céus. Mentira. Não queremos ofender ninguém, mas a gente tem que ficar com o que está escrito. A parte da... O pessoal te mostrou, é... Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se for a palavra última, para mostrar os de Tiago, os de Judas... Sim. A epístola. Não, a epístola deles está na Bíblia. Ah, está na Bíblia. Não achei que era um outro livro. Não, está aqui. São as cartas aqui, ó, de depois que passa os evangelhos. Estão aqui, Tiago, Judas, estão tudo aqui as cartas deles. São os próprios irmãos de sangue. Sim, são irmãos de sangue, que também se tornaram apóstolos depois. Os irmãos querem ver uma coisa? Vamos em Atos 1 agora. Atos está depois de Lucas aí. Na Bíblia textual, né? Na outra está depois de João. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 9. Até o versículo 14. Aqui está falando da hora do Senhor Jesus acender os céus. Ele ressuscita no terceiro dia e passa mais quarenta dias com os apóstolos, aparecendo e desaparecendo, ressuscitando. No dia quadragésimo, no dia quarenta, ele acende aos céus. E depois de dez dias ele envia o Espírito Santo. Mas no dia quadragésimo, quando ele está acendendo aos céus, aí acontece essa cena aqui no versículo 9 em diante. E dito isto, foi alçado, levantado, acendido, vendo eles, e uma nuvem o ocultou de seus olhos. E olhando fixamente aos céus, enquanto ele ia, enquanto ele subia, se lhe apresentaram dois varões com vestiduras brancas. E aqui não diz que eram anjos, diz que eram dois varões. Eu, pessoalmente, acredito que eram Moisés e Elias de novo. Ou que fossem as duas testemunhas do Apocalipse, que estavam com ele no monte da transfiguração e que aparecem na hora da ascensão. Apareceram quando ele quase adentrou a glória no monte da transfiguração. E apareceram agora, quando de fato ele adentrou a glória. Foram testemunhas dele. E serão enviados na grande tribulação no tempo do fim. As duas testemunhas. Esses dois varões de branco, dizem para eles, Varões galileus, por que estáis olhando ao céu? Este Jesus que foi tomado de vós ao céu, virá da mesma maneira como contemplastes indo ao céu. Aqui também, então, tem uma outra chave para nós entendermos a vinda do Senhor Jesus e o arrematamento. Porque quando ele vai, ele vai do monte à nuvem de maneira pública. E da nuvem ao céu, ninguém mais vê. Ele chega ao céu, mas ninguém vê. É uma ida secreta. Não é verdade? Porque ele foi do monte à nuvem. Quando ele chega na nuvem, a nuvem oculta ele. A gente sabe que ele chegou ao céu, porque dez dias depois ele envia o Espírito Santo. Então, ele chegou à destra de Deus. Mas essa parte da nuvem até o céu, ninguém viu. Agora, os varões estão dizendo para eles, os dois varões de branco, que Jesus vai vir do mesmo modo como subiu. Ele subiu do monte à nuvem publicamente, da nuvem ao céu ocultamente. Ele vai vir do mesmo jeito. Do céu à nuvem, de modo oculto. E da nuvem ao monte das universidades, porque ele vai descer e vai pisar no monte das universidades publicamente. Então, é a parousia e a epifania do Senhor. O primeiro arrebatamento dos vencedores começa quando ele desce escondido do céu à nuvem. Ninguém vê. E ele toma só os vencedores para ele. E depois, quando ele aparece sobre a nuvem em glória, da nuvem até a terra, todo mundo vai ver. Porque foi assim que ele subiu também. Os irmãos estão vendo? Ele subiu público e secreto. Ele volta secreto e público. É do jeito como viste subir. Assim ele vai vindo. Só que aí continua. Versículo 12. Então regressaram a Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, em caminho de um shabat. E tão pronto entraram, subiram ao aposento alto, onde estava alojado Pedro. E João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão, o zelote e Judas, o irmão de Tiago. Todos estes estavam unânime, dedicados constantemente à oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Ah, então aqui já estavam criando, está vendo? Nesse intervalo da ressurreição dos 40 dias que ele ascendeu, foi o suficiente para que os irmãos dele já estivessem incluídos entre os irmãos que criam. Mas ele tinha irmãos, e esses irmãos não eram irmãos espirituais, não eram os discípulos, eram irmãos na carne. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 12. Esse foi um parêntese que a gente fez para considerar essa questão. Mateus 12. Versículo 46. De novo. Enquanto ele ainda estava falando às multidões, com aquela história, com aquele contexto que a gente falou, eis a que a mãe e seus irmãos haviam estado fora procurando falar. Esses são os irmãos dele que não criam até aquele momento. E alguém lhe disse, eis a que tua mãe e teus irmãos têm estado fora procurando falar contigo. Porém, ele respondendo ao que lhe fala, disse, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Irmão, sim, a gente olhando aqui, baseado no que a gente sabe, nossos dias, uma atitude dessa, vamos supor que a irmã Juliana queira falar com o Henrique. E aí o Henrique está lá fora, lá e ela fala. Ela queira, ele crescer, passou. Aí ele, quem é minha mãe? Minha mãe? Aí você falou, ô, está doido? Essa é a educação mesmo, né? E aí a irmã fala, você não sabe quem é sua mãe, rapazinho. Espera aí que você vai saber agora. Lá no texto de Marcos, diz que a hora que isso aqui aconteceu, a mãe dele e os irmãos dele queriam até prendê-lo. Ele está louco. Está fora de si. Temos que prendê-lo. Porque Jesus nem comia. Para poder atender as pessoas. Está louco. Está fora de si. E aí depois ele fala, mas quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Mas, irmãos, aqui a gente tem que considerar o contexto do que está acontecendo. Lembra que ele está fazendo isso quando? Exatamente no momento da blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente no momento em que os judeus, os irmãos dele na carne, porque os judeus são descendentes da carne de Abraão. E através de quem? Deixa eu fazer a pergunta, vocês vão compreender facinho o que está sendo dito. Através de quem Jesus tem relação física com os judeus? Através da família de sangue, biológica dele. A promessa foi feita primeiro para os judeus. Os gentios vão ser alcançados depois. Quando Jesus envia os discípulos para pregar em Mateus 10, ele dá que ordem para eles primeiro? E de primeira as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entreis em aldeia de gentios. Ele quer salvar os gentios? Os povos? Quer, mas primeiro a nação de Israel. Primeiro Israel tem que receber o testemunho. Depois os outros. Então, esse elo, essa promessa messiânica para Israel, o jeito de, não sei se vocês não estão entendendo, o lastro de Jesus com eles em Abraão na carne é por meio de Maria e dos seus irmãos. Quando Jesus diz, aparentemente, não conhecendo mais Maria com sua mãe, o que ele está indicando com isso? O que ele está indicando com isso? Todo laço de carne. Que todo laço de carne está desfeito, a partir de agora. A partir de agora, já que a nação física, biológica, o rejeitou, ele só constitui a nação espiritual, a partir de agora. Entendeu? É por isso que ele está fazendo isso aqui. A gente não entende, às vezes, a linguagem profética de Jesus. Mas é isso que ele está fazendo. Ele não é o primeiro a fazer. Você sabe que o Senhor Jesus foi comparado a profeta. E no Antigo Testamento, vocês lembram de profetas que também falavam por portento? Por comportamentos enigmáticos. Porque isso aqui é um comportamento enigmático. É um comportamento de presságio. É um comportamento que está ensinando por meio de um gesto. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa questão de presságio por dentro. Lembra quando Samuel foi até o rei Saúl e Saúl estava fazendo o que não devia fazer? O que que Saúl estava fazendo na hora que Samuel chegou? Primeiro ele deixou de fazer o que era para fazer. Deus falou, vai lá e mata os amalequitos. Mata tudo. Mata boi, mata homem, moleque. Para matar tudo. Tem que matar tudo porque esse povo, eles são malignos. Eles pecaram gravemente contra Deus e contra o povo de Israel. quando eles mataram os filhos de Israel, quando Israel estava saindo do deserto. Então, Deus falou, agora você tem que executar a vingança sobre eles. E Saúl fez o quê? Foi lá, passou praticamente tudo. Passou a faca em tudo. Mas viu os bois. Bonitos. Gordos. E pensou, ah, mas os bois. O que que tem os bois? E ainda pensou uma coisa boa. Olha só, em vez de matar, a gente pode oferecer no altar de Deus. Um boizão desse aqui para Deus? Mas o que que Deus tinha falado? Mata tudo. Ele foi lá e deixou os bois. E deixou vivo o Agag. Eu não sei o que ele viu no Agag. No rei dos amalequitos. Deixou o Agag vivo. O que é isso? O rei Agag. O nome do rei é Agag. O rei dos amalequitos. Samuel chegou. Falou. Saúl viu ele. Falou, bendito é isso tudo, Senhor. Samuel viu o balido de boi. E falou, mas que balido é esse que eu ouço? Executaste a palavra do Senhor? Teu servo executou a palavra do Senhor. E esse balido que eu estou ouvindo? Ah, mas é o seguinte. Teu servo matou tudo. Menos os bois. Que desperdício matar os bois. Esses bois podem ser colocados como oferta no altar de Deus. E o rei Agag estava lá também. Vivo. Pensando assim, ah, com certeza a ilha já se afastou. Agora eu vou ser poupado. Porque olha só. Ele falou que já executou. O profeta Samuel está vindo aí. Está até louvando a Deus. Bendito é tudo, Senhor. Teu servo executou. Samuel falou para ele. Tendo o Senhor mais prazer em holocaustos do que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência é melhor do que a gordura de carneiros. A rebelião, Saúl, é como o pecado da feitiçaria. Que coisa séria, né? Rebelião contra a palavra de Deus é o pecado dos demônios. É aquilo que te associa ao diabo. E aí, Saúl, Samuel, pegou a espada. Matou os bois e chegou em Agag. E disse que ele despedaçou Agag. E falou para Saúl. Você não vai reinar mais. O Senhor se arrepende de a metiste constituído. Para que sejas reis sobre o seu povo. Ele teria feito o teu trono durar para sempre. Mas o teu coração é incorrigível. Você põe a tua vontade acima da vontade de Deus. Você acha que a vontade sua e a de Deus pode ser relativizada. E aí, disse que Saúl ficou tão envergonhado com isso. Samuel falou isso e virou as costas para ir embora. Vem que isso ficava. E aí, o que que Saúl fez? Agarrou no manto de Samuel. A hora que ele agarrou e Samuel virou, disse que o manto fez o quê? Rasgou. E aí, Samuel vira para Saúl e fala. Assim, Deus rasgou de ti o teu reino. E o deu ao teu próximo melhor do que tu. Isso é um portento. É quando um sinal, quando um acontecimento se torna uma profecia. Lembra que ele é? Um portento. O que que Jesus está fazendo aqui? Um portento. É claro que ele conhece quem é Maria. É claro que ele conhece quem são seus irmãos. Na carne. Mas se ele fala assim. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Até que ele diz o seguinte. A partir de agora, os meus laços, terrenos dos judeus, estão desfeitos. A partir de agora, foram cortados. Meu laço não é mais com a casa terrena de Davi. E sim com o povo espiritual que tiver fé. A partir de agora, vai acontecer uma transição dos judeus para os gentios. Jesus vai virar as costas para Israel e vai começar a se voltar para os gentios. A partir de agora, a luz foi tirada de Israel. Isso é algo sério. A partir de agora, o Senhor Jesus vai começar a esconder deles a revelação. Mas, sabe, de novo, deixa eu enfatizar por quê. Porque eles primeiro se endureceram. Então, agora, já que eles estão duros, vocês querem ficar duros? Então, agora, vocês estão entregues a vocês mesmos. Ele se vira. E ele fala, não tem mais laço carnal. As alianças abrâmicas estão postas de lado, por enquanto. Por enquanto, porque não é para sempre. Nós vamos ver também depois disso. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar a entrar o que a Bíblia chama de plenitude dos gentios. É o tempo em que Deus se volta para os gentios, para, do gentios, constituir um outro povo para ele. Que somos nós, a igreja. Entendeu? Aqui começa a transição para o novo pacto. É aqui que nós entramos como cristãos. Então, até o momento lá de Abraão, existia apenas gentios. Gentios e judeus. Não, até o momento de Abraão. Até antes de Abraão. Sim, só gentios. Só gentios. E pessoas que Deus levantava para... Sim. Mas o trato de Deus era com todos os povos em geral. Que era o... E aí, depois, Deus escolhe Abraão. Escolhe Abraão. Separa uma nação seleta. Aí tem gentios e a raça abrâmica. Que depois vão se constituir dos aelintas e judeus. A partir de agora... Então, existem dois grupos. Os gentios e os judeus. Os judeus. A partir de agora, Jesus vira as costas para os judeus. E Deus encerra os pratos com eles. Porque o Messias vira o rosto. É Deus vira o rosto. Porque o Messias é Deus. Aquele Nazareno era Deus. Rejeitá-lo... É rejeitar Deus. Se ele vira o rosto... É Deus virando o rosto. Se ele diz... Não conheço mais as relações de carne. Deus não conhece mais essas relações. É um portento. Está dando a entender, irmãos? Eu dei o exemplo de Samuel. Outro exemplo também é Ezequiel. No Antigo Testamento, Deus usou o profeta Ezequiel. E o de Ezequiel é uma coisa meio até dura, né? Você lê ali e fica... Ah, meu Deus! Como pode uma coisa dessas? Você já lê Ezequiel? Já viram? Aqueles capítulos iniciais de Ezequiel. Deus fala assim para ele... Ezequiel é o filho do homem. Faz o seguinte, Ezequiel. Você vai dormir tantos dias de um lado. Sentindo dor. E quando te perguntarem por que isso? Você vai falar, porque assim vocês ficarão presos e sentirão dor. Ezequiel, toma esterco de homem e cozinha pão sobre ele. Que ordem esquisita. Pegar esterco humano e fazer um pão cozido sobre ele. Fazer do esterco o carvão. E assar o pão em cima. E comer. Que coisa nojenta, Senhor! Por que o Senhor está dando uma ordem tão nojenta? Para que eles saibam quão nojenta é o pecado deles. E eles comerão suas próprias fezes no cerco da Babilônia. Mostra para eles a nojeira em que eles cairão. Coma você pão de esterco. Para que eles saibam que eles comerão a mesma coisa. Mas aí Ezequiel falou, ah, isso é muito difícil, Senhor. Tá bom. Eu te dou esterco de boi. Mas vai ter que comer pão no esterco. Você acha que vida de profeta é igual o profeta dessa geração aí? Ou o profeta dessa geração com segurança? Com aviãozinho, jatinho? Não. O galardão de profeta é pedrado, é cadeia. E comer pão no esterco. Para que o sofrimento dele demonstre o sofrimento do povo. Profeta desse jeito ninguém quer ser. Você fala, fala para ser profeta desse jeito. E Jesus é o profeta dos profetas. Ele é o verdadeiro Elias. O verdadeiro Jeremias. Ele foi até comparado a Jeremias e a Elias. Então, quando ele faz esses sinais aqui, ele está usando um portento, irmãos. Ele está mostrando como é que ele está escondendo o rosto dele da casa de Israel. Das relações na carne a partir de agora. Tá dando para entender? Aí, baseado nisso, a gente vai continuar o texto no capítulo 13. Porque o que vai acontecer no 13 de antes, se deu no mesmo dia, está escrito. E é interessante que Mateus faz questão de registrar. Naquele mesmo dia. Depois que Jesus disse que agora os tratos estavam cortados. Naquele mesmo dia. Começa a sessão do capítulo 13. Que é a sessão do mistério do reino. O mistério do reino dos céus. Eu me empolgo, né? Eu puxo a cadeira, me levanto. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 1. É muito importante, irmãos, quando a gente vai lendo a palavra, considerar essas coisas. Naquele mesmo dia, falava ele ainda, naquele momento. Aí você tem que considerar o contexto. Senão você não vai entender porque está acontecendo a coisa que está sendo narrada na frente. Olha como começa o 13. Depois que ele falou que qualquer um que a partir de agora faz a vontade de seu pai ser irmão. Qualquer um quer dizer, não tem mais condição de ser judeu. Não precisa mais ser judeu. A partir de agora está aberto a qualquer um. É grego, está aberto. É romano, está aberto. É bárbaro, está aberto. É cita, até por cita. Você sabe quem são os citas? Paulo fala assim que na igreja, no reino, no novo homem, não é bárbaro, não é grego, não é judeu, não é cita. Cristo é tudo em todos. Até o cita, até o cita. O cita são os povos habitantes dos quizares. Mas, os antigos habitantes da região da Rússia, aquela tribo bárbara. Os vikings? Não, não. Os vikings são do norte da Europa, da parte do oriente, da Ásia. Sabe o que eles faziam? Eles eram um povo tão bárbaro e selvagem que eles matavam as pessoas, cortavam o pescoço e... Depois, abriam o crânio e usavam o crânio das pessoas para beber sangue humano. Mas, se o cita se convertesse, Cristo é tudo em todos no cita também. Até o cita pode ter acesso à salvação. Agora, a gente ia se falar... O japonês está bom, o grego, mas cita, o cita também. Assim como os índios canibais também. Jesus está falando, qualquer um... Mas, se o cita, eles moravam isolados ou eles tiveram... Eles eram um povo poderoso, nômade, da região do norte da Rússia. Quem diz isso? Não, agora, depois eles foram se civilizando, né? Só não dou jeito. Viraram os moscavitas, que são os habitantes de Moscou. Mas, é um povo duro, de sentimento frio. Tanto é que até hoje os russos são frios e a terra deles é fria também. Eram eles. Mas, eles também. Neles, Cristo é tudo em todos, se eles creem. A porta está aberta para qualquer um. Por isso que, depois, no Evangelho de Mateus, Jesus fala... Ide por todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o novo povo que Deus está formando. Está dando para entender, amados? De certa forma, formou assim, né? Nós vamos entrar nisso aí um pouco mais para frente. Nós vamos ver que o endurecimento deles redundou em salvação para o mundo. Deus não queria que eles se endurecessem. Mas, Deus, como diz Agostinho, Deus é tão bom que ele usa o mal para produzir um bem maior. Foi o mal que aconteceu com os judeus. Mas, desse mal, Deus vai tirar uma glória maior. Eu vou falar uma conjectura minha, tá? Isso aqui é meu. Não estou falando em base em texto bíblico. Agora, eu estou conjecturando baseado no entendimento que eu tenho da Bíblia. Mas, é o Daniel que está falando, não é a Bíblia. Vocês têm direito de receber, de descartar, de pôr fogo no que eu vou dizer. Você fala assim, mas se não fosse desse jeito, Jesus não teria morrido. Para cumprir a redenção. Não é? Porque os judeus rejeitaram ele e entregaram ele aos romanos para ele ser crucificado. Se os judeus tivessem recebido Jesus como rei, como é que Jesus ia morrer na cruz? E aí, como é que a redenção pelo mundo ia ocorrer? E como é que a igreja ia surgir? Ah, irmão, então isso tinha que acontecer. Não, não necessariamente. E eu falo baseado nos textos. Não tem nenhum texto explícito, mas tem textos que mostram isso de forma implícita. Por quê? Vocês lembram? Agora eu vou falar de uma coisa aqui que eu descobri essa semana. Por isso que a Bíblia é tão profunda que a gente tem que estudar demais ela, para poder ver as coisas. Lembram daquele episódio que Jesus está diante do sumo sacerdote? E o sumo sacerdote aponta o dedo para ele, naquela hora, diante do sinédrio, e fala Tu és o Cristo? O Filho do Deus vivo? Eu te conjuro que você diga. Agora a coisa ficou séria, porque as outras acusações Jesus ficou calado. Ele não falou nada. Ele não respondia. Mas diante do sumo sacerdote, que apesar de ser um sumo sacerdote degradado, para vocês não dizem, irmãos, era um sumo sacerdote degradado, Deus sabia que estava pervertido aquele sacerdócio, mas ainda assim era uma autoridade constituída de Deus. E o véu do santuário não havia rasgado ainda. A economia ainda era do Velho Pacto. O sumo sacerdote era príncipe do povo. E tanto é verdade que Deus reconhecia uma certa autoridade nele, que no texto de João 11 diz que quando o sinédrio estava debatendo o que iam fazer com Jesus, o que não ia, diz que Caifás tomou a palavra e profetizou. Até profetizar e profetizou. Sem saber que estava profetizando. Deus usou as palavras de Caifás para falar do destino de Jesus. Caifás falou assim, vocês não sabem de nada. Olha que coisa. E nem consideram que é necessário que um homem só morra por toda a nação? Como que Caifás falou isso? Aí o próprio João vai explicar assim, ele não falou isso de si mesmo, mas porque era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou acerca da morte de Jesus. Você está vendo que coisa impressionante, irmãos? É degradado, mas ainda está debaixo da economia do Belo Pacto. E Deus está honrando essa economia ainda. Então, quando o sumo sacerdote, que é a autoridade, conjura Jesus, Jesus fala, agora eu tenho que responder. Mas Jesus responde o que para ele? Tu disseste, isso é um jeito hebraístico de dizer assim, é como você disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? É como você disse. Ou seja, eu sou mesmo. Por isso que o sacerdote rasga as vestes, chamando que é blasfêmia. E daquela hora em diante, nem precisa mais desse tema de acusação, porque era o que ele queria para acusar Jesus de blasfêmia. Você está se fazendo Deus. Mas Jesus fala, é como você disse, e aí tem uma outra coisa que acontece ali, que o irmão Anderson, de Marília, estudando no texto grego, falou, irmão, por isso que às vezes não tem como traduzir a língua dele. Jesus falou assim, e daqui em diante, vereis o céu aberto. Esse daqui, ele estava explicando que a gramática grega sugere, até aqui você poderia ver de outro jeito. Mas agora, a partir daqui, a partir desse momento aqui, o único jeito que você vai tornar a me ver é desse jeito. Ou seja, a chance que estava sendo dada, na verdade, vamos entender uma coisa, os fariseus e as autoridades do povo, já haviam sido endurecidos. Mas o povo e o sumo sacerdote, por causa da posição que ele tinha, ainda receberam uma chance até aquela hora. Se naquela hora, o sumo sacerdote reconhece, tu és o Cristo, e se curva diante dele, ele veria o reino manifestado imediatamente. Mas como ele, endurecido, está armando aquilo para Jesus, para matá-lo, o Senhor fala, é como você o disse, mas desde aqui você verá. Você não verá mais eu aqui, nesse estado. O único jeito de você viver daqui para diante, vai ser nesse dia, quando o Filho do Homem aparecer à direita do Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus está profetizando o parêntese entre o corte de Israel e a segunda vida de Cristo. Esse é o único jeito que a nação de Israel, representada no encabeçamento do sumo sacerdote, vai ver o Messias agora. Nunca mais eles vão ver Jesus de outro jeito. É como você disse. E de agora em diante, esse de agora significado, até aqui foi dada a chance. A partir daqui está cortado. Para os fariseus e para a multidão que havia aqui, ele já estava cortado antes, o endurecimento já tinha ido. Mas o sumo sacerdote ainda não tinha dado o veredito. O veredito do Sinédrio não tinha sido dado ainda. Está entendendo, irmãos? Havia um veredito religioso que o comprou do povo com os fariseus. Mas a autoridade máxima do povo, que era Caifás, que era o líder do Sinédrio, que era a autoridade máxima religiosa de Israel, ainda não tinha se pronunciado. Mas agora Jesus está diante de Caifás. E Caifás também concorda em rejeitá-lo. Então Jesus disse, é como você disse, mas você só me verá de novo. Quando eu aparecer direito do Todo-Poderoso. O que significa, irmãos? Que agora sim, o envelhecimento é total. A nação de Israel está deixada de lado. E é por isso que vai acontecer o que está aqui no 13. Deixa eu ver se dá tempo de falar ainda. Porque uma coisa que eu tenho aprendido é não ter pressa. Não tem como a gente correr nessas coisas. A gente tem que seguir no Senhor. Então, vamos ler o 13.1. naquele dia, depois de sair Jesus da casa. Presta atenção, irmãos. O Senhor Jesus assume caráter de profeta aqui. Tudo que ele está fazendo aqui é portanto. Ele já começou a assumir esse caráter desde lá do capítulo 12. Porque no capítulo 12 ele fala assim, Ninivitas se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ele está se colocando como um verdadeiro profeta. Aquele que é maior que Jonas. E depois ele fala que o último sinal da casa de Israel é o sinal de Jonas. Então ele está se colocando de novo como profeta. E como profeta, tudo que ele vai fazer a partir de agora é profético. É portentoso. Ele dizer que ele não conhece Maria é um portento. Está dando para entender? E o que ele vai fazer aqui naquele mesmo dia, Mateus faz questão de colocar, foi naquele mesmo dia. O que ele fez? Ele sai da casa. Você acha que isso é por acaso? Por isso que o irmão Antimani falou que o evangelho de Mateus é dez vezes mais difícil que o Apocalipse. Porque tem coisas que acontecem aí que você acha que você entendeu. Mas não entendeu. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa. A casa. A casa. Ele sai da casa e se volta para onde? Sentou-se junto ao mar. Ora, na linguagem profética, o que é a casa? Israel. Israel. Cujo centro é o templo. Do templo do qual Jesus diz, a casa de meu pai. Mas agora ele está deixando a casa. E está se voltando para o mar. Segundo o Apocalipse, os salmos e as profecias, o que é o mar? As nações gentílicas. Ele está fazendo isso historicamente. De fato, ele saiu da casa literal e se voltou para o mar literal. Mas isso é portento. Isso é uma linguagem profética por meio de um acontecimento histórico. Ele saiu da casa, ou seja, ele virou as costas para os judeus e se voltou para os gentios. E o que acontece agora? Olha que interessante como é que Deus é caprichoso nas coisas que ele faz. Ele saiu da casa, voltou-se para o mar e aí fala o quê? Sentou-se junto ao mar e juntaram-se a ele grandes multidões, essas multidões que haviam sido endurecidas, que não criam, vão até ele na direção do mar. Pelo qual subiu a um barco. Então você tem três coisas aqui. O mar, a casa e o barco. A casa está na costa do mar, na terra. Jesus virou as costas para ela e se voltou para o mar. Mas no mar, se ele é o Messias, como ele fez outras vezes, poderia ficar em cima do mar. Mas o que ele faz? Ele entra dentro de um barco. Então você tem um barco que está no mar, mas não é o mar. É onde Jesus se coloca agora. E do barco ele passa a falar às multidões de Israel. O que é isso, irmãos? Ele se volta para o mar, mas não é propriamente o mar que ele está lidando. Ele entra dentro de um barco, dentro do mar. Então tem alguma coisa dentro do mar, mas que não é o mar. E dessa coisa ele está falando para a casa de Israel. O que é isso? O que significa isso é do barco? Se o mar é os gentios, se a casa é Israel, as multidões israelitas incrédulas, Jesus virou as costas para elas, foi para o mar, e aí no mar ele entrou num barco e do barco ele começa a falar para a casa de Israel. o que é que isso é na profecia? A igreja. Porque a igreja está no mundo dos gentios, mas ela não é dos gentios. Eles não são do mundo como também eu não sou, mas nós fomos encontrados no mundo, no mundo gentil. Por que que a palavra igreja, em grego é eclésia, significa a congregação dos chamados para fora. Chamados para fora da onde? Das nações. Nós estamos entre as nações, mas nós não pertencemos a eles. Nós somos o barco no mar. O lugar onde o senhor consegue colocar seus pés. E agora, toda a revelação que a casa de Israel vai ter, vai vir do barco. Ou seja, se o povo israelita quiser alguma revelação, eles têm que aprender da igreja agora. Não diretamente das escrituras. Por isso que lá em Isaías, capítulo 28, vamos lá agora. Vamos lá agora. Está dando para entender? Está dando para acompanhar? Isaías 28. E aí, depois nós vamos entender Romanos 11. Porque Romanos 11, Paulo vai falar que quando Israel está endurecido, Deus, por meio da igreja, está provocando ciúmes na casa de Israel. Porque Israel se gloriava de que eles têm a revelação, de que eles têm o pacto, de que eles têm a promessa, de que nós gentios éramos com os pobres coitados nas trevas, jogados fora. Mas agora, Deus vira as costas para ele, entra no barco que ele escolheu dentro de gentios, para que Israel tem que aprender do barco. Ou seja, qualquer revelação que o judeu quiser ter a respeito da salvação, ele tem que aprender com a igreja agora. Sabe o que Paulo está falando que Deus está fazendo com isso? Incitando Israel aos ciúmes. É como, desculpa falar aqui, eu vou falar porque eu não dei o seu exemplo e eu vou dar também. Sabe quando tem um caso de namoro em que um dos dois na relação é deixado pelo outro? Aí esse outro que foi deixado para fazer dor de cotovelo, para deixar o outro com ciúme, ele escolhe o outro e passa na frente daquele? Tipo, deixou o corpo que eu tenho agora. Entendeu? Deus está fazendo isso com Israel. E sabe quem ele pegou para causar dor de cotovelo em Israel? Para deixar Israel enciumado? Nossa! Gentios convertidos. Gentios que eles diziam que não conheciam nada de Deus, mas agora receberam o Espírito Santo antes deles. Gentios que receberam o Espírito Santo e quando abrem a Bíblia, a Bíblia não é um mistério mais. Mas eles, a nação de Israel, quando abrem as Escrituras, não conseguem entender a história das Escrituras. Eles tentam comem aqui um véu. Aí Paulo vai dizer que o véu foi posto sobre eles e que eles têm que aprender agora da igreja. Que coisa linda, irmãos! Deus está humilhando a soberba de Israel. O orgulho de Israel. Mas também não está incitando a gente a soberba. Mas também está dizendo para nós, cuidado para vocês não se sobreviver. Porque isso com vocês foi misericórdia. Considerar. Considerar é uma coisa, eles eram ramos naturais que foram quebrados, vocês eram ramos bravos, que foram enxertados. Agora, se Deus quebrou o ramo natural, cuidado que ele pode quebrar você também. Se o natural foi quebrado, imagine você que não é natural. E se eles se arrependerem, Deus é poderoso para reenxertá-los de novo. Como vai fazer? Está tudo para entender, amados? É lindo demais isso. Eu sei que parece coisa assim, mas nossa irmã. Às vezes quando eu ia arrumando Paulo falando do ramo enxertado, considerar é coisa, bondade, aceleridade, e muita coisa. Quanta coisa estava ali dentro? Já não ouvi sobre isso. Vamos dizer, tão lindo. Então, Jesus está no barco falando para a multidão. A multidão de Israel tem que aprender do filho do homem que fala de dentro do barco. O barco que está na água, mas não é água. A igreja está no mundo, entre as nações, mas ela não é das nações. É por isso que o pacto que há conosco não tem nada a ver com política, com economia desse mundo, com tratados desse mundo. Lembra na primeira comunhão que a gente começou falando por que nós temos que entender nossa posição como cristãos? Nós vamos se envolver em lutas terrenas, com coisas terrenas, mas nós não somos da terra. Nós somos separados e cresce o ajuntamento dos separados, dos chamados para fora. Isso é igreja. se nós não fôssemos chamados, a gente pode então se envolver com qualquer coisa e lutar por um novo Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, não tem nada a ver com a igreja. É certo que como cidadãos a gente pode se posicionar por uma causa que seja melhor. Mas, irmãos, não podemos pôr esperança e fazer disso o nosso lema. Nossa bandeira. Nossa bandeira, nossa bandeira não é isso. Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus. por isso que Tertuliano vai dizer assim, esse povo cristão, esses cristãos incríveis, qualquer terra é a terra deles e nenhuma terra é a terra deles. Porque eles podem se encontrar em qualquer terra, já que nenhuma terra é deles, são peregrinos, onde quer que eles estejam. Ah, eu estou no Brasil porque é minha terra. Não, o Brasil é minha sua terra. Se Deus quiser te mandar para Pérsia, você pode ir também porque quer Brasil, quer Pérsia, você não está no seu lar ainda. Então, qualquer terra é a sua terra temporária e nenhuma terra é sua terra definitiva. Porque a sua pátria e a minha pátria estão nos céus. Nós somos o barco do mar. Falei para a gente ver agora? Isaías. Ah, Isaías 28. Por isso que vai acontecer o que está aqui em Isaías. Quando Deus fala a respeito da nação de Israel, ele fala isso aqui. versículo 1. Ai, da arrogante coroa dos hébreos de Efraim, da flor murcha e da sua gloriosa formosura, que está sobre a cabeça dos que se gloriam na abundância aturdido pelo vinho. Eis aqui um forte e poderoso da parte de Javé, como pancada de granizo e tormenta assoladora, como pancada de águas transbordantes que varrem a terra com violência, com os pés pisoteará a coroa arrogante dos hébreos de Efraim. Aqui ele está falando do cativeiro das dez tribos, a princípio. E continua. E a flor ressecada da sua gloriosa formosura, que está sobre a cabeça dos que se gloriam na abundância, será como a breva o que a vê antes de agarrá-la já desejou tragá-la, porque também estes se deixaram levar pelo vinho e arrastar pelo licor. Sacerdotes e profetas estão asturdidos por causa do vinho, cambaleiam pela bebedeira, dão tropeção por causa do licor, vacilam na visão, erram no juízo. Todas as mesas estão cheias de vômito e de sujeira e não resta lugar limpo. Agora lembra que a gente falou que Isaías profetiza a respeito das dez tribos do norte e sobre Judá nos dias dele, mas também isso é um portento, é uma transposição para os dias de Jesus. Lembra que a gente falou isso em outra reunião? Isso é o que está acontecendo aqui. Porque eles estavam assim nos dias de Isaías, mas também ficaram assim, como que bêbados, sem conseguir entender. A sua arrogância e orgulho começou a ser quebrada. também os dias de Jesus, porque não conseguiu entender. E aí continua. E dizem eles, a que vem doutrinar? A quem trata de ensinar? A recém-desmamados, tirados do peito? Pois nos diz, Zav, Yav, Zav, Yav, Oav, Yak, Yakav, Kav, Yakav. Zer, Zen, Zen, Zen. Isso aqui, assim, para nós que estamos lendo aqui em português, né? Falar, mas o que é isso? Lembra que a gente falou de Jeremias com aquele trocadilho? Isso aqui é uma jogada de trocadilhos de palavras, que significa um balbuciar sem sentido. Porque diz que eles estão tão bêbados que eles começam a trocar as palavras. E aí Deus está falando que eles vão falando isso. Só que aqui, tá, aqui um bêbado falando porquê, ele falou, mas horas, mas o hebraico, o cara vai falar com esse som aqui. Zav, Yav, Zav, Yav. Entendeu? Mas Deus está querendo dizer que eles estão bêbados falando isso. Por que que eles estão bêbados? Porque eles desprezaram a palavra de Deus. Eles desprezaram a revelação acerca do Messias. Aí sabe como é que Deus vai tratar com eles agora? Deus também vai babuciar como um louco para eles. Deus vai tornar a palavra da verdade uma loucura para eles. ah, vocês querem falar como bêbados? Vocês querem desprezar a revelação acerca do Messias? Então eu também vou usar a viável para vocês. Deus vai se fazer de louco para esse povo que está louco. Isso não é interpretação minha, é Paulo que vai interpretar nesse primeiro Coríntios 14 dizendo que até o Espírito Santo descendo sobre a igreja, batizando a igreja e gerando a igreja, como falar em línguas parecendo loucura para os judeus era o cumprimento dessa profecia. Deus inaugurou a igreja parecendo loucura para os judeus. Porque a partir de agora tudo para os judeus vai parecer loucura. Irmãos, essas expressões aqui, závia, 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 tem, para quem não pode ir. Eles não colocam assim, eles colocam o próprio significado da palavra, que é preceito sobre o preceito. Aí, cada caso, cada caso, regra sobre regra. É, porque os sacerdotes escrevem o seguinte, muito bom, porque eu tinha esquecido desse detalhe. Izeir Sam, Izeir Sam é um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Os sacerdotes estavam tão acostumados com lei, 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 e Deus está falando que eles estão desprezando o Messias que a própria lei deles vai deixar eles loucos. Eles vão ficar preceito e mais preceito. Mais ou menos igual os judeus fazem no Muro das Alimentações. Só aquele negócio de ficar pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. A letra, da letra deles, a letra que deveria revelar a glória para eles, vai se tornar o próprio ponto de enlouquecer isso. Então, eles vão lidar com a lei como um bêbado. Regra sobre regra, preceito e mais preceito. Vamos um pouco aqui, vamos um pouco ali. Vamos para a lei agora. O que Moisés falou? É o Shabat. Entendeu? Eles vão ficar loucos. porque o que poderia libertá-los, eles enregaram. E aí, Deus vai falar o seguinte, ah, vocês querem ficar loucos? Então, louco vocês vão ficar. E não só vocês vão ficar loucos, a minha palavra pra vocês agora vai parecer preceito e mais preceito. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Vocês vão achar que tudo que eu faço parece louco. Inclusive, eu vou esconder a loucura da pregação de vocês. e tudo que vocês vão conhecer vai começar a ser inaugurado com uma coisa que parece louca. Porque como é que a igreja começou? Com a descida do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo veio, qual foi o primeiro sinal da evidência dele? Um dos estranhos. Vocês estão conseguindo entender? Esse foi o jeito de Deus falar loucamente pra um povo louco. E aí, Paulo interpreta isso dizendo em 1 Coríntios 14, que as línguas não são sinal para os crentes e sim para os incrédulos por causa disso. Porque Deus tem que falar de modo louco para o incrédulo que é louco. Está dando pra ver? Então, irmãos, a palavra é muito profunda. Isso aqui está aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Talvez está um pouco difícil, mas você está dando pra entender pelo menos o raciocínio? Está difícil? Agora, olha só. Versículo 11. Não, Mateus de Isaías 28. Versículo 11. Pois bem, outras línguas e lábios de outros... Quem são outras línguas? Por um lado, é esse próprio mistério da língua do Evangelho para os judeus que parece esquisito. Por outro lado, são as línguas dos gentios que Deus está usando para falar do Evangelho agora. E, por outro lado, são as línguas que Deus batizou a igreja. Deus está fazendo três coisas. É a transposição de Isaías. Ele está falando de três coisas em uma só. Paulo vai aplicar essas línguas na igreja de 1 Coríntios 14, mas ele vai aplicar também aos gentios falando do Evangelho para os judeus em Romanos 11. Em todos os sentidos são outras línguas. É uma coisa que parece louca para os judeus agora. Pois bem em outras línguas e em lábios de outros parará este povo dizendo-lhe este é o repouso para o faminto e esta é a calamidade, mas não quiseram ouvir. A palavra de Avé será para eles então. para que vão e caiam de costas. Você está vendo aquelas expressões que aparecem no Salmo 69 dizendo que eles ficariam com o dorso torcido e que a mesa deles mesmo se tornaria um laço para eles. Isso vai acontecer com eles porque a partir de agora o Evangelho vai ter que ser apreendido pela loucura da pregação. Vai ter que ser humilde e confessar que o Nazareno é o Messias. Que o Messias não é um rei do jeito que eles estavam querendo. Eles vão ter que se curvar ou ficarão loucos. E a própria escritura deles vai deixar eles cada vez mais loucos sem o Messias. E é o que está acontecendo, irmãos. Até cabala, feitiçaria judaica eles fazem com a Bíblia. Um dos ritos mais terríveis de magia negra é a cabala. Mas de onde vai a cabala? Do zavo e javo, do zavo e javo judaico. Se você não tem o Messias a Bíblia te deixa louco. Sem Cristo tudo o que você consegue é zavo e javo, zavo e javo. Preceito. Preceito. É regra. Agora vamos lá. Filactérios. É pior do que o Rosário Católico. Filactérios. Agora é o chapéu. Agora é o muro das lamentações. Vamos pôr papelzinho no brasilamentações. Zavo e javo, zavo e javo. Aí Deus fala, vocês estão loucos? Eu vou falar de forma louca com vocês. E se vocês entrarem na loucura, vocês vão ser curados. Senão vai ser só zavo e javo, zavo e javo. Preceito e mais preceito. Regra e mais regra. Vai lá em Jerusalém pra você ver a loucura que é. Cada um alongando mais os fios de cabelo. É fitinha. É toalha. Como é que chama aquele negócio lá? Chalé. Aquele chalé judeu. Põe na... Põe... Talet. Talet. Aí põe aqueles filactérios, aquelas fitas pretas. Dentro das fitas tem um monte de versículo costurado. Os caras querem parecer uma bíblia mulante. Mas você fala, qual o sentido de tudo isso? Nem eles conseguem explicar. É o que está acontecendo. É a profecia de Isaías. Por causa do que aconteceu em Mateus. Deus cegou eles? Cegou eles. Mas porque eles quiseram ficar cegos. Entendeu? Mas aí agora eles ficam tentando entender a palavra. É, e não conseguem. E acabou parecendo... O Senhor falou, vocês querem ficar cegos? Então eu vou fazer zavo e javo e javo com vocês. Vocês querem tratar minha palavra como zavo e javo? Vocês não querem o Messias? Vocês querem ficar na loucura do que vocês criaram no coração? Então zavo e javo para vocês. Está dando para entender, irmãos? Também isso então é solene e advertência para nós. Porque se nós rejeitarmos o Senhor, não que o Senhor vai fazer isso conosco, mas... Não, Senhor, mas a luz. Se nós rejeitarmos a luz dele, a revelação dele, o princípio da loucura é a rejeição da luz. Por isso que o irmão Cristian Xim falava, a matemática de Deus é luz mais obediência igual mais luz. luz mais desobediência igual trevas. A própria luz que devia te iluminar te torna motivo de treva para você. Se Deus fala e você não quer. Se Deus fala e você não quer, não tem problema. Continuando um pouquinho mais, eu prometo que eu vou parar agora. Só mais dez minutinhos. A gente para. Continua. Para que, versículo final do treze, para que vão e caiam de costas e correrão risco e serão quebrantados e cairão na mão do inimigo. Ó copilistas zombadores que governais este povo de Jerusalém, ouvi a palavra de Havé, a vez dito, temos feito um pacto com a morte. Aí Deus vai descrevendo aqui em Profecia a condição deles que vai piorar cada vez mais. Porque agora, a partir do versículo catorze, vai falar do pacto da nação de Israel com a morte. Irmãos, como é que isso é feito? Pacto com a morte. Diz que os copistas, sabe quem são os copistas? É que os copilistas, os escribas, as autoridades religiosas, os cabalísticos, aqueles que estudam as escrituras procurando magia, procurando zohar judaico. Porque você acha que quem são judeus não são bruxos? A pior bruxaria é a bruxaria judaica. O rito mais maligno da maçonaria é judeu. é a cabala da árvore da vida invertida. Tudo isso está no livro do Shinoblin que o irmão Wagner comprou. Não está ensinando a fazer cabala. Ele está dizendo o que é a cabala, porque ele fez parte disso antes de ser salvo pelo Senhor. E aí está dizendo aqui que a nação judaica, pelos seus líderes religiosos, vão fazer um pacto com a morte. E vão se gloriar de que agora sim, agora nós vamos ter sucesso. rejeitaram o Messias, ficaram loucos e na loucura chegaram a fazer pacto com a morte. Como que é isso? Quando que essa profecia vai se cumprir? Quem que veio da região dos mortos? E é o príncipe do Abadão. Tendo até o nome de Abadão e Apoleão. Que vai entrar no corpo do sétimo e se tornar o oitavo. Você lembra? O anticristo. Eles rejeitaram o Messias e o Senhor Jesus falou, eu vim em nome de meu pai e não me recebem. Outro virá em seu próprio nome e a ele vocês receberão. Já tem notícias falando que os rabinos judeus estão dizendo que o Messias que eles tentam aguardar está perto de chegar. Só que o problema, irmãos, é que dois terços da nação vão fazer pacto com o anticristo achando que ele é o Messias. E esse anticristo é aquele que vem da região da morte. É o príncipe da morte. E por meio dele eles vão fazer um pacto com a morte. Porque imagina, a hora que ele ressuscitar dos mortos, que não é bem uma ressurreição, é uma reencarnação, é o que o espiritismo está procurando e vai achar no anticristo. O espírito de Nero entrar no corpo do sétimo, o sétimo, virar o oitavo, como diz Apocalipse 17, e eles veriam um homem ferido de chaga mortal voltando da morte e falar, esse sim, é com esse que a gente tem que fazer a aliança. E com certeza se ele venceu a morte, ele vai nos proteger de ser mortos. E vão fazer uma aliança com a morte e vão começar a se gloriar de que eles fizeram aliança com a própria morte e que, portanto, a morte não vai poder destruí-los mais. É o que está escrito aqui. Vocês acham que isso aqui é hipérbole? Profecia literal. Deus está dizendo que eles vão dizer isso. Há vez dito, claro, Isaías falando como profecia, vê como algo no passado. Há vez dito, temos feito um pacto com a morte. e com o Sheol, lá de onde vem o anticristo, da região dos mortos. E com o Sheol, temos aliança. Eles vão fazer aliança com o anticristo de sete anos, mas o anticristo vem do Sheol. Quando passar o açoite, porque, por causa disso, vocês vão ser disciplinados por Deus, mas a loucura vai ser tanto que a gente pode passar o açoite que não vai nos atingir. Quando passar o açoite, qual torrente não nos alcançará? Porque da mentira fizemos nosso refúgio. E da falsidade nosso esconderijo. Portanto, Adonai e Havé diz assim, Eis que eu ponho por fundamento em Sião uma pedra. E você sabe quem é essa pedra quando Pedro cita ela no capítulo 2, da carta de Ião Messias? Por causa do Messias, todos os planos com a morte vão ser frustrados. Pedra provada, escolhida, angular, preciosa, de alicerce estável. O que crer nele de nenhum modo será empolhado. Ou seja, vocês que fizeram aliança não pensam que vão se salvar, não. Os únicos que vão se salvar são os que creem no Messias, que é o remanescente judeu. Os 144 mil selados de cada trigo. O que nele crer nessa pedra não será envergonhado. Porém, a justiça por cordel e a retidão por prumada. O granizo arrasará vosso refúgio de mentiras. Porque lembra que no reino do anticristo pedras de um talento vão cair como o granizo do céu? Está escrito em Apocalipse 16. É isso aqui que está falando aqui. O granizo arrasará vosso refúgio de mentiras e as águas arrastarão vosso esconderijos e serão anulados o vosso pacto com a morte. Eles vão ver que eles morrem também apesar de terem confiado naquele que veio da região da morte. E será anulado o vosso pacto com a morte e vossa aliança com Sheol não será estável quando passar a pancada do açoite e vos pisoteará. Cada vez que passar arrastar-vos-á e passará manhã pós-manhã dia e de dia até que o terror tenha sido suficiente para aprender a lição. Eles vão aprender a lição. No final de Deus. Por isso que o endurecimento de Israel não é final. Mas eles terão que ser duramente disciplinados. Enquanto isso, amados, o Senhor Jesus saiu da casa e do barco fala para a multidão. Já não vai entender? E eles estão loucos. Zabe, zabe, ave. cave, 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 lei, Moisés, adorá. Você fala isso porque eles só ficam baseados nas escrituras, mas a gente... Sem o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus. Eles não discutam muito. aí é um negócio doido, assim, eu estava conversando com o André, o André, como ele me entra na cabeça, como é que eles têm as escrituras, eles são o povo que foi da... E quando não lê, não consegue ver, não consegue. Não consegue. A casa está vazia agora. Qualquer um tem que aprender com a igreja. E que isso se torne uma lição para nós. Porque também a igreja, nós vamos ver de certo modo, a igreja em geral fracassou. Deus está contando com os vencedores. Isso é um assunto que fica para outras reuniões. Ah, então com a igreja está tudo certo. Não, também não está certo tudo com a igreja. Senão ele não chamaria vencedores de cada um das sete igrejas. Ao vencedor. Ao vencedor, farei isso, farei aquilo, daria isso, daria aquilo. Ao que vencer. Está vendo, irmão? Mas nós estamos nessa dispensação agora. E o nosso regime é o sermão do monte. Não é mais além de Moisés. Não é o pacto de Noé. Mas eu acho que já deu o tempo. Dez horas praticamente já. Vamos parar por aqui e a gente continua na próxima segunda-feira. Está bom? Vamos devagar. Amém.